Música Fala galera, aqui que fala Gustavo, trazendo mais um vídeo para o canal E hoje galera, eu vou pra gravar um vlog, que hoje é o aniversário da minha irmã Yeeey Diga aí pra galera, o que você vai fazer, quantos anos? 100 E aí galera, hoje ela vai fazer 6 anos, e é melhor você deixar o like aí embaixo, tá? E aí embaixo vai ter o link de uma coisa que eu vou mostrar pra você que você tem que ver o download, tá galera? De uma foto dela, tá? Então, se você gostar dela, deixa o like, tá? Por favor, tá? Então, se for o vídeo, se gostou, deixa o like, compartilha, tá? Então, fui, falou!